Olá, tudo bem? Eu tenho alguns vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre o programa DVD Style, que é aquele que eu posso criar DVDs, daqueles que eu botava nos aparelhos, no spray, e executava, escolhia a língua, se é português, inglês, com legenda, sem legenda, um capítulo, via as cenas. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês o seguinte. Recebi um comentário e uma pergunta, que eu agradeço sobre o comentário, que é o seguinte, eu gostaria de saber como se faz para inserir um áudio no fundo do DVD através deste aplicativo. O aplicativo é o DVD Style. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar isso para vocês. Mas isso, pessoal, apoie da vinheta. Estou de volta. Meu nome é José Fonsete. E sejam bem-vindos ao meu canal. Como eu falei antes, eu vou mostrar para vocês como inserir um som, uma música e um DVD Style, pelo DVD Style. Na verdade, eu vou mostrar um pouco além. Eu vou ensinar para vocês a montar o menu onde eu escolho se eu quero que a voz, o som seja em português ou em inglês, se a legenda seja em português ou em inglês, ou sem a legenda, tá? E como eu ponho um fundo naquele menu principal, um fundo musical, tá? Então, eu vou dar um exemplo para vocês disso que eu estou falando. Eu já preparei previamente um DVD que eu vou rodar aqui no meu computador. que é peguei uma série nova hoje, em 2022. É uma série que está estreando, né? Que é A Mulher Hulk. E peguei um episódio em inglês. E vou mostrar para vocês como botar o som em português, a voz em português e a legenda em português ou em inglês. Como que eu crio essa tela. E se vocês prestarem atenção, eu tenho de fundo a música tem. A música tem. A música tem. É o seguinte, eu baixei o episódio em inglês, arrumei as falas em português, em português Brasil, que é um arquivo MP3, é um som, tenho a legenda em inglês e tenho a legenda em português E arrumei o som da abertura Marvel, MP3, MP3 é som, MP4 são vídeos, e mais as duas imagens que eu vou usar de fundo, isso aqui é meu projeto já salvo, porque eu já preparei ele antes, mas eu vou começar do zero com vocês, certo? Agora, é o seguinte, eu não vou mostrar para vocês o final quando eu gero o DVD, porque isso eu já mostrei em vídeos anteriores, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para a minha playlist onde eu falo sobre o DVD Style, que são os vídeos onde eu mostro essa parte do DVD Style, então vamos lá, eu vou começar do zero, então vou vir aqui, novo ficheiro, DVD Style, deixa eu mostrar para vocês aqui, vou escolher 16 por 9, AC, ok, certo? Aqui pessoal, eu vou começar com nenhum modelo, eu não quero nenhum modelo de menu pronto, tá? Então vou botar, ok, nenhum modelo, ele já me montou a tela, agora eu vou montar a segunda parte, que é a segunda tela do meu menu, depois eu vou configurar com imagem nesses menus, vem aqui, botão direito do mouse, adicionar o menu VM, GM, ó, menu 1, menu 2, vou começar a configurar o menu 1, que é o que está em destaque agora, tá? Eu gosto de fazer o seguinte, eu poderia vir aqui, ó, imagens de fundo, então eu prefiro abrir aqui, tá? Número 1, botão direito do mouse, propriedade, ele vai montar essa tela aqui, aqui eu vou escolher a imagem de fundo, que no caso, já está aquela pasta que eu mostrei para vocês, esse aqui, a mulher Hulk, abrir, tá? E áudio? O áudio é aquele música de fundo que vai tocar na hora que tiver a minha tela principal, ó, do menu. Mesma coisa, vem aqui, ó, abertura Marvel, que eu já mostrei para vocês previamente, né? Vou mandar repetir para ele ficar repetindo sempre que ele precisar, né? Acaba o som, enquanto não sair daquela tela, ele fica repetindo o som de abertura. E dou um ok. Repara que já está a primeira tela montada aqui, não coloquei os botões ainda. Vou botar o segundo, o segundo menu, botão direito do mouse, propriedade, a mesma coisa. Imagem de fundo, é a outra imagem que eu já pré-selecionei, dou um ok. O som eu vou usar o mesmo, não esquecendo de marcar ou repetir, para ele ficar repetindo toda hora, e dou um ok. Então, ó, esse aqui é o segundo menu, e este aqui é o primeiro. Agora eu vou começar a inserir, tá? Se vocês repararem, aqui embaixo está escrito, arraste para que os ficheiros vão vir aqui, ó, DVD, adicionar arquivo ou ficheiro. Ele já vai cair aqui nessa pasta onde está meus vídeos e meus aulas. Eu vou escolher o vídeo, que é o principal, que é esse aqui, ó, a mulher Hulk, né, capítulo 1, que eu vou usar um capítulo só, em inglês, dou um ok. Ó, ele já vai dizer que ele vai transformar em NTSC. Tudo bem, sim, ok. Tá aqui, ó. O capítulo 1 já está inserido aqui, mas não está a chamada dele, ele está aqui no menu. Vou criar o botão de chamada agora. Botão, tem uma série de botões aqui de modelo. Eu vou escolher um. Tá, ó. Tem uma função de botão aqui. Eu vou escolher esse aqui. Esse azulzinho aqui. Ou então ele está aqui. E vou arrastar para cá. Ele já vem, ó, ele já pega aquele vídeo que estava lá embaixo. Mas eu não quero esse nome. Então, mesma coisa, botão direito no mouse, propriedade. Aqui eu vou configurar o meu botão, né. E para grupo 1, título 1. Legal. Ele pode disparar o vídeo do início. Aqui eu posso trocar a cor do botão. Ele estava azul, tá. Então eu vou trocar ele para um verde. Vou botar um verde mais escuro aqui. Aqui. Aqui ela é Hulk, né. Verde. Vou dar um OK. Quando a margem deixa preto, não vou mexer nisso. Aqui eu vou trocar o nome que está naquele botão. Vou botar e iniciar. Eu vou iniciar o filme aqui. Ó. Já está o botão aqui, ó. Iniciar. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui para vocês. Quando eu estou normal, ele está assim. Quando ele está destacado, ele vai mostrar isso em vermelho. E quando ele estiver selecionado, quer dizer, eu estou nele, mas ainda não apertei o OK nele, o Play, ele vai ficar em amarelo. Desculpa. Dou um OK. Está aqui. Botão iniciar. Então, voltando aqui. Ele vai iniciar o filme, ó. Grupo 1, título 1, tá. Vou criar mais um botão para ir para o segundo menu. É a mesma coisa. Vem aqui, rarraixa aqui. Ele me traz o filme, né. O que estiver imprimido. Vou reconfigurar isso. Bom, propriedades. Eu não quero ir para o filme. Eu quero ir para a segunda tela. Menu. VM, GM2. Ó. Menu. Eu vou escolher esse aqui. Então, ele vai para a segunda tela, para o segundo menu. Certo? Aqui também eu vou trocar. Eu vou escrever configurar. Configuração. Configurações, né. Que é mais de uma que eu vou fazer. Tá. Mesma coisa. Posso trocar o cor do botão. Vou botar aquele verde. Botar um verdinho aqui. Certo? Não vou mexer em mais nada. E... Ok. Então, ó. Tá aqui, ó. Os dois botões criados. Certo? E esse aqui, na hora que a gente vem executando, quando eu crio, ele vai para o segundo menu. Agora, eu vou criar o segundo menu para vocês. A segunda tela. A mesma coisa. Só que dessa vez, eu não vou inserir aquele botão. Eu vou botar um botão texto. Melhor, antes eu vou fazer um texto. Simples. Né? Botão direito do mouse. Adicionar. Texto. Então, eu quero o primeiro áudio. Posso aqui trocar. Deixa eu dar um zoom aqui. Para melhorar a imagem. Posso trocar o tipo de letra. A cor da letra. Eu vou trocar, porque eu não quero. Branco. Eu vou botar uma cor. Eu vou botar preto. Posso trocar o tipo de letra. A fonte. Eu vou deixar ali alto. Tamanho 26. Não, eu vou botar 28, um pouco maior. E negrito. Dou um ok. Dou ok. Ele já me colocou o áudio aqui. Vou duplicar isso. Como? Botão direito do mouse. Copiar. Colar. E vou trocar esse nome aqui. Propriedades. De áudio. Vou passar para configurações. Só para saber que as minhas configurações que eu vou mexer aqui. Agora, o áudio também. Eu vou ter áudio e legenda. Então, vamos lá. A mesma coisa. Botão direito do mouse. Copiar. Colar. Eu vou subir mais um pouquinho. Para ficar um layout mais agradável. Não vou colocar aqui para não esconder o rosto dela. Botar o direito do mouse. Isso. Isso, pessoal. O que eu estou fazendo? Criando apenas textos aqui na tela. Tá? Legenda. Agora sim. Agora eu vou configurar para os meus pregues. Né? Que é eu trocar. Então, vou vir aqui. Botão. Vou criar um botão aqui. Repara. Ele sempre traz o vídeo que está no primeiro vídeo. Mas eu não quero isso. Então, botão direito do mouse. Propriedade. E... E vou criar o botão de áudio em português. Não vou configurar ele ainda, tá, pessoal? Que eu quero mostrar primeiro a montagem da tela. Depois a configuração de cada opção dessa. Mesma coisa. Botão direito do mouse. Copiar. Colar. Propriedades. Esse vai ser o meu inglês. Aí vocês podem estar me perguntando. Ah, é só fazer isso? Não, pessoal. Eu tenho que configurar o meu vídeo aqui. Bater a legenda em português, em inglês. O áudio em português. E o áudio em inglês já é o original desse vídeo, tá? Mas antes eu estou montando a tela aqui. Eu gosto de fazer a primeira parte de estética, depois a parte realmente de execução. A mesma coisa aqui. Copiar. Colar. Porque até agora eu não defini nada. Ele está tentando executar o vídeo. Em inglês. Copiar. Colar. A legenda é em inglês agora. Eu vou fazer mais um aqui. Colar. Vou trocar isso aqui para tem legenda. Então, aparência, né? Estrutura do meu menu daqui. Mas eu ainda não consigo configurar. Porque agora eu vou ter que vir aqui, no vídeo. Tá? E através daqui que eu vou configurar esses meus áudios aqui. Então, botão direito do mouse. Propriedades. Ele aqui, pessoal. Deixa eu dar um zoom para vocês visualizarem bem. Aqui, ó. Eu tenho o meu vídeo aqui. O meu vídeo está em inglês. Nesse formato, em inglês. Então, eu quero também acrescentar aqui o áudio em português. Então, como que eu faço? Mais, venho aqui, na pasta que eu já pré-selecionei. Aqui, ó. Áudio MP3 em português. Clico nele. Abri. Ó. Ele já colocou o áudio aqui em português. Então, eu tenho a trilha original dele. E tenho a trilha em português. Então, eu lembro o seguinte. A trilha 1, né? É em inglês. A 2 é em português. Vou acrescentar a mesma coisa. Fazer com a legenda. Clico no mais. Legenda em português. Está aqui, ó. SRT, que é o formato de legenda. Isso eu explico em outro vídeo meu. Sobre formatos de legenda. Abri. Aqui já está. Legenda em português. Vou fazer a mesma coisa com a outra que está em inglês. Legenda em inglês. Vai ser a segunda trilha de legenda. Aqui veio escrito que ele está em português. Mas, na verdade, eu vou dizer que ele está em inglês. Para não ter surpresa, eu vou aumentar essa tela e conferir. Em inglês e português. Então, feito isso, eu dou um OK. Então, trilha 1 do som é em inglês. 2, português. Trilha 1 da legenda é português. A 2 é em inglês. Dou um OK. Agora eu vou configurar esse menu aqui. Então, o áudio em português é a trilha 2. Então, marco aqui. Botão direito no mouse. Propriedade. Aqui está. Minha ação. E para o grupo 1. Legal. O botão volta para a execução do filme. Áudio. Esse botão aqui, que eu estou mexendo, é o áudio em português. Lembra? É a trilha 2. Então, eu venho aqui. Áudio selecionado. Faixa 2. Ele vem com essa mensagem aqui, mas não vou. Ele funciona. Isso é questão de versão. Então, está tudo bem. Feito isso. Dou um OK. Já está o áudio em português configurado para quando eu escolher essa opção. Vou fazer a mesma coisa com o inglês. Propriedades. Áudio. Faixa 1. É? Porque é o original do vídeo. Áudio. OK. Feito. Eu vou começar por baixo. A legenda em inglês é a 2. Botão direito no mouse. Legenda. Faixa 2. OK. Legenda em português. Botão direito no mouse. Propriedades. Legenda. Faixa 1. Dou um OK. Sem legenda. Botão direito no mouse. Propriedades. Legenda. Desativada. Dou um OK. Pronto, pessoal. E para eu voltar para o menu principal para dar um play. O que eu faço? Eu posso criar um botão agora. Eu vou naquele botãozinho. Botão aqui. Eu vou botar esse aqui que está em outro formato. Arrasto para cá. Ele tenta sempre pegar o primeiro vídeo. Mas eu vou desconfigurar isso, lógico. Botão direito no mouse. Propriedades. Vou trocar o nome para voltar. Ou conforme as vezes aparecem. Menu principal. A cor. Eu vou trocar essa cor. Vou botar o verde. Já que é mulher rusa. E para. Aqui, pessoal. No e para. Eu quero que ele volte para aquele primeiro menu. Então, para o menu 1. Dou um OK. Pronto. Aí, eu vou arrastar aqui para o cantinho. Na hora que eu começar a mexer com o meu controle remoto. Ele vai andar nessas opções. Isso aqui vai ficar com cor diferente. Eu vou saber que eu estou com ele selecionado. E volto para o menu principal. Certo? Repara que eu procurei fazer um layout também. Que eu não fique aqui no meio da imagem dela. Eu não escondo o rosto dela. Peguei. Claro. Essas cores eu posso botar de outra cor. Mais forte. Um vermelho para estar de destaque. Um verde para estar de destaque. Nessa tela. A questão do layout é com vocês. Certo? Então. Já configurei. O meu vídeo. Tá? Ele já está todo configurado. O meu DVD. Para eu gerar o DVD. E como que eu gerar esse DVD? Da seguinte maneira. Eu venho aqui. Ficheiro. Gravar o DVD. Isso pessoal. Eu explico em outro vídeo para vocês. Como eu disse. Vou deixar aqui a minha playlist. Onde eu falo sobre gravadores. Sobre o DVD style. Certo? Mas só para dar uma dica rapidinho. Só para vocês verem. E é o seguinte. No caso. Eu não quero gravar o disco. Que eu quero gerar no meu computador. Está aqui. Eu crio. Criar apenas. Guardar. Ele vai criar uma pasta chamada. Diversos. No meu disco dele. E faz chamar de DVD. Porque eu não dei nome. A esse DVD. Certo? Vou dar um início. Ele vai. Gerar. Se eu fosse gravar o DVD. E se eu escolhi. Essa opção aqui. Tá? Que no caso. Como eu não tenho. Um gravador de DVD. Desse computador agora. Ele nem ativa essa opção. Tá? Eu vou dar um cancelar. Porque. Isso aí. Eu vou mostrar para vocês. Tá? Então pessoal. Uma vez que foi gravado. Né? Que foi gerado. O DVD. Vamos ver como que funcionou. Essas opções. Então eu vou vir. Vou vir aqui. Em configurações. Certo? Repara que está tocando. No fundo da Marvel. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui. Para não. Só para sair da minha voz. Entro em configurações. Então. Deixa eu voltar aqui. Um instantinho. Ó. Iniciar filme. Tá? Eu vou iniciar o filme. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Onde tem um diálogo. Eles estão falando em inglês. Certo? Deixa eu aumentar aqui. Para ter certeza disso. Então. Agora. Eu vou voltar para o menu principal. Vou entrar em configurações. Quero o áudio em português. E a legis... Eu quero o áudio em inglês. Porque já está. Vou entrar em configurações. O áudio está em inglês. Então eu vou botar o áudio em português. Para vocês verem que vai mudar. E vou botar a legenda em inglês. Assim vocês veem que realmente eu tenho como controlar isso. Voltar. Iniciar o filme outra vez. Agora vocês podem ver. Estão falando em português. E está aparecendo a legenda em inglês. Certo? Posso trocar isso? Posso. Posso vir aqui outra vez em configurações. À vontade. Quero voltar para o som só em português. Mas sem a legenda. Aqui já estava, né? Então não precisava fazer isso. Voltar. Iniciar o filme. E vocês podem ver que... Estão falando em português. Certo? Você só está repetindo o que eu te contei sobre o meu amigo. Espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. Não deixe de me seguir. Nas minhas redes sociais. Não esqueçam de dar um like. Nesse vídeo. Para melhorar a minha audiência. E se inscrevam no meu canal. Se você não for inscrito. E até a próxima. E se inscrevam no meu canal. E se inscrevam no meu canal.